eu acho que mandaram aqui, mas é a piada pra você falar assim, ó, Fernandes câmbio, calangazú, calangazú, calangazú na escuta, não sei o que é isso então, já foi 381, você acha que o bitcoin é moeda do anticristo? pois bate com tudo que diz na bíblia a moeda de anticristo é a moeda satânica do estado, a CBDC que são um controle total e absoluto o Pix, inclusive, nesse ano, só vai poder ter Pix acima de 200 reais com IP e localização não é isso? com empenho e localização, o CBDC é o controle absoluto totalitário dos governos se a CBDC prosperar, as pessoas serão escravas como jamais foram, nem sequer na Coreia do Norte a janela de oportunidade pra você ter alguma riqueza, pra você ter alguma liberdade é bitcoin, se você não tiver bitcoin rápido você não vai ter nem acesso à internet sem biometria e a internet controlada do governo é isso, o bicho vai pegar você consegue instalar o Office Satoshi aqui nos Estados Unidos? Não, tem um monte de aplicativo que você não consegue instalar aqui, só de medo dos caras da fúria do governo americano não é isso? pois é, imagina isso é a terra da liberdade a terra da liberdade de 33 a 71 era crime e teor em casa você tinha que entregar pro governo, imagine uma coisa que todos os nossos ancestrais podiam fazer, não é isso? que loucura é as máquinas dominando, né? rapaz, a maquininha mágica da Venezuela é campeã, viu? ah, sim nossa e a maquininha mágica da Venezuela a Smartmatic aqui tem outro nome, mas é igualzinho a domínio e tem na Pensilvânia vários swing states, não é isso? é, não, é, sim e as máquinas, se a gente for pensar são essas estruturas que os humanos porque a gente herdou esse mundo, né? a gente, às vezes a gente esquece disso e se tiver recontagem o único motivo dos Estados Unidos tá garantindo que quem ganhou a eleição não foi Maduro são as cédulas que saem no final, não é isso? aquela cédula que sai no final da fechamento da urna com o nome daquilo ali ah, ata, ata, ata se eles refizerem a eleição vai sair ata do jeito que eles querem? claro que vai, agora são preparados e é por isso que o PT defende ata a nova eleição vai dizer cala a boca do americano não vai dizer que eu sei que esse papel tome mas nem o Maduro gostou dessa ideia, né? não, mas pra ele é difícil reprogramar a máquina cada voto de Maduro vezes três cada voto de não sei o que lá divido por quatro, né? só de uma hora inteira, né? mas ele não gostou da ideia pra ele é fácil, mas ele não gostou da ideia o Maduro ressachou essa ideia essa ideia você percebe? essa ideia prova exatamente o que eu tô te falando o Lula tá preso entre esses dois polos geopolíticos ele tem que assinar pra um diabo e pro outro, mano ele tá preso é esse o problema a posição da chancelaria dos embaixadores de toda a representação diplomática brasileira no governo Lula é de independência é de pragmatismo como em grande parte foi em Bolsonaro isso não é uma política de governo é uma política de Estado, né? e a melhor... Bolsonaro tomou parte na eleição do Cânia com a Rússia vou te falar o Brasil tomou parte na eleição do Cânia com a Rússia o Bolsonaro tomou parte com o Israel que agora o Lula também teve mas do outro lado, não é isso? o Lula tomou parte ou não tomou no conflito de Israel e Palestina? ele apoiou a Palestina ali não foi neutro, não é isso? ali não foi pragmático ali ele foi ideológico, não é isso? e foi acertado, na minha opinião e o Bolsonaro também foi ideológico, não é isso? é, ele apoiou só tipo, não teve naquele momento prometeu botar a embaixada em Jerusalém a porra toda, não é isso? isso é o Trump, né? não, Bolsonaro prometeu mas que conseguiria a embaixada brasileira você disse, ah, entendi é que o Trump fez a tal mas, tipo sim, sim, concordo mas você percebe que isso não tem a ver com o bloco sino-soviético necessariamente é o negócio global que, tipo o Lula quando tá indo contra a Israel ele não necessariamente tá se aliando o bloco sino-soviético ele tá se aliando ao bloco que os russos anti-americanos você é anti-americano nem tem que ser do lado do islâmico exato, exato mas mas isso é um racha interno do grupo de poder ocidental a bicho, você já bateu um papo com como é o nome dele? da sociedade secreta você já bateu um papo com o professor Alexandre Alexandre Costa rapaz, ele tem livros de sociedade secreta porra toda ele ia adorar bater um papo com você velho preciso ter, cara tem uns papos ele tem vários livros de ocultismo porra toda ele acredita tudo isso aí que você tá dizendo e ainda dizendo o nome o nome associação que tem gnóstico que tem como é as rituais de compromisso de matar a gente a porra toda pra subir, não é isso? ele foi o cara que escreveu o livro mais vendido sobre nova ordem mundial a porra toda das décadas e tem mais um aí, Magnata tem um monte o BitHub será o evento do Bitcoin que ocorrerá em São Paulo no mês de setembro 13, 14, 15 vai faltar você 3, 8, 1 não sei mas eu tô em São Paulo dia 15 eu tô no lançamento do livro não é esse esse aqui é a capa do antigo é a segunda edição a terceira edição é pretona isso já tem de graça nem vale a pena comprar mais não é isso? agora essa capa dura não é pra ir impresso há uns 2 ou 3 anos é muito raro esse presente que eu tô lidando e tá autografado não tá não, mas se você quiser autograva é lógico que eu quero aqui ó se inscreveu um monte de coisa isso é memória isso é do futuro esses memórios aí vai valer uma grana fica tranquilo colecionável né eu acho que vai cara você tá fazendo rapaz o cara que comprou a pizza por 10 mil Bitcoin quanta 10 mil Bitcoin hoje? muito dinheiro mora aqui no meio da casa os filhos moram na mesma casa aqui teve uns 6 minutos sobre o cara 10 anos depois os filhos andando pra escola no Brasil tem algum lugar que esse cara moraria na mesma casa dirigindo o mesmo carro e o filho andando pra escola pública em questão de segurança que é o melhor lugar do mundo rapaz pra criar filho eu ouso afirmar que é superior a Europa você pode levar pra Portugal seu filho não vai ter que assistir bosta de aula de cidadania de verdade vai ter que ver conteúdo brasileiro o que? rapaz pro velho pro velho pro velho Portugal, Espanha e Europa é melhor por causa da saúde o custo aqui é brutal agora pra quem tem criança o melhor lugar do mundo pra você criar filha é Florida Florida ou Texas Texas e Flórida inclusive clima os outros lugares isso é frio pra caralho aqui é o clima é muito mosquito foda é mosquito aqui é condicionado o tempo inteiro por isso que ela bota a tela até na piscina você gosta de sair ao ar livre e se fodeu na praia é de boa mas em qualquer puta lá na minha casa é muito mosquito aqui eu não vejo aqui eu também não vejo rapaz eu dei uma corrida eu dei uma corrida hoje bicho não vi um mosquito em lugar nenhum é que eu tô no meio do mato porque você tava correndo rapaz eu morei em Palmas teve uma vez que eu fui dar uma corrida em Palmas eu fiquei com a queimadura cálchica no ovo rapaz você já vai falar em Potó o que? Potó você crê que eu fui em Palmas quando eles estavam construindo a prefeitura não tinha nada era tudo mato porra e você teve uma queimadura cálchica com Potó também não? não tive não tem isso muito rapaz é um bicho que queima teve casos de gente lá o cara deitado passar no olho do cara ele tem que ir no médico abrir porque queimou e não tinha como abrir o olho rapaz uma queimadura miserável deixava cicatriz tem na Bahia mas no sertão barreiras tem Potó mas pouco lá tem uma ideia absurda faz favor já que você tá do lado confere se tá cicatrizado o Potó eu confiro a palavra dele nesse caso saca só quem não quiser ser sadomizado pelo estado precisa aprender sobre OPS OPSS OPSS Operações de Segurança tem inclusive minha honra.net se você for lá tem curso de operação de segurança tudo isso pode ir lá minha honra.net ter treinamento da porra toda é o Potó o que que é isso aí? é o Potó é uma formiga aqui tem uma formiga na Flórida sinistra eu levei umas mordidas essa aqui foi uma mordida de formiga credo aqui ó ela chama formiga de fogo você tem que marcar com o Patrick com os caras pra vir pra Lequinuno aqui pra conhecer os embaixadores aqui pra ser cercado pela galera que vai porra você tá maluco que desgraça que você quer lá longe pra caralho vá onde eu trato melhor um abraço pro Monarque pro Renato pro Alan pro Borges e pro time jurídico da educação real minha honra perfeito você tem que ir onde você é bem-vindo nunca impõe a sua presença contra a vontade do dono da casa não é isso? exatamente ó e eu quero ir embora o que eu mais quero do Brasil é que eles me deixem embora eu só quero isso eu só quero isso eu só quero isso me deixem embora eu quase me vale a gente quer que você esteja aqui cara você é bem-vindo aqui eu sou impedido legalmente eu respondo a porrada de procedimento eu sou impedido legalmente de pedir exoneração se eu abandonar lá eles vão abrir processo de improbidade administrativa pré-vericação daqui a 10 anos daqui a 15 anos eu vou ser preso fazendo uma parada no Panamá se vier pra cá sim, eu vou ficar preso aqui pra sempre inclusive num lugar que eu nunca vou poder empreender Bitcoin que os caras vão me prender não, você pode pro resto do mundo sem ser o Brasil pois é aí eu vou ficar igual a Pavel que depois de 4, 5 meses saiu pra passear fez uma parada na França e foi preso Pavel morava em Dubai tava de boa lá se ele ficasse lá pra sempre ele nunca seria preso não morava em Dubai o Pavel? os Emirados lá mas você já não tá preso no Brasil? não, eu tô preso eu não tô aqui eles me permitem sair de férias e tal, não é isso? agora eu tô batalhando pra conseguir o fim meu padre tem saídinha o que? tem saídinha regime semiaberto regime semiaberto você passou de dias você vai dormir lá é, amor pois é rapaz, eu acho que inclusive é do interesse do governo deixar um cara como eu me embora, véi é do interesse do governo eu acho que eles não tem a menor preocupação você não se mete em política você fala mal do Bolsonaro eles não estão me embora tem mais bronca ainda que não vai fazer menos processo ainda não vai deixar eu ir embora o melhor que ele vai ver isso é começar a empreender mesmo aí que é mais capaz mesmo de você nunca mais me encontrar em programa nenhum não é isso? que eu vou ter meus problemas pra tomar conta do meu dinheiro